Para a Hora da Boa Notícia, Neto, todo dia a gente separa aqui um momento bacana, né? Uma notícia do bem, interessante, para a gente iniciar o programa. Vamos lá? Hora da Boa Notícia. Boa Notícia! Olha que legal essa história. A educadora física Maria Angélica Dias dedica algumas horas do seu dia para fazer sabão caseiro e distribuir gratuitamente para moradores em situação de rua no Rio Grande do Sul, na cidade de Alvorada. Em questão de dias, ela já distribuiu mais de 400 tabletes em praças e vias públicas da cidade. Para fazer o sabão, Maria se vale de uma antiga receita da mamãe, viu? Que legal, né? Com poucos ingredientes em tempos de grana curta, né? Para todo mundo e para a família também. Ela mistura ali uma soda cáustica, óleo de cozinha. É só isso, Neto. E a educadora física passa horas, né? Batendo o composto num balde. Tem que ter braço ali, Neto. Tem que ter braço, hein? Mas ela é atleta, né? Ela tem essa habilidade aí. E depois ela coloca em formas. Depois espera três dias para o sabão adquirir a firmeza. Por fim, leva os tabletes para o carro, entregando para os moradores em situação de rua ali da região. É um pouco cansativo, disse ela para a reportagem, mas vale a pena. Estava agoniada porque a higiene é algo básico para todo mundo. Mas na pandemia ficou ainda mais importante, disse Maria, que mora no bairro Sumaré, na cidade de Alvorada do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Quando vê um sem-teto, Maria estaciona seu carro, entrega o sabão e parte para uma nova via ou uma praça. Com o mesmo carro, ela busca doações para continuar o trabalho. E ela também anuncia aí nas suas redes sociais, quem tiver só da Cáustica para doar, escreva para ela que ela vai buscar. Muita gente julga quem está na rua, mas ninguém sabe o que eles passaram na vida. Já participei de alguns projetos sociais e a realidade é bem pesada, afirma aí a educadora física que a gente trouxe hoje para relatar a boa notícia do dia. Hora da boa notícia!